Essa música também tem alguma coisa a ver com isso que a Patrícia falou Glória a Deus A maldade deste mundo é tanta Que muitas vezes Deus não pode operar E olhando Ele se entristece Procura alguém a quem possa enviar É você meu irmão que Ele quer enviar Pra bem alto gritar que Ele pode salvar É você meu irmão que Ele quer enviar Pra bem alto gritar que Ele pode salvar Qual é? Qual é? A sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo, Deus quer te usar Júlio ar Júlio ar Júlio ar Júlio ar Quando a nós direção Deus procura enviar Para as vidas do pecado tirar Mas você não consegue entender A mensagem que Deus tem levado a você É você, meu irmão, quem me quer enviar Pra bem alto gritar, que ele pode salvar É você, meu irmão, quem me quer enviar Pra bem alto gritar, que ele pode salvar Qual é? Qual é? Jornal do 8 A sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo Deus quer te usar Qual é? Qual é? A sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo Deus quer te usar Qual é? Qual é? A sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo Deus quer te usar Qual é? A sua ocupação Qual é a sua ocupação? O Senhor quer te usar Dê lugar para Ele Vai buscar as vidas que estão perecendo É a vontade de Deus para a sua vida Ir de por todo mundo E pegar o evangelho a toda criatura Então vá Faça aquilo que Deus tem te mandado Em nome de Jesus Essa é a nossa obrigação Jonas 1,8 Glória a Deus Eu louvo a Deus pela sua vida Você é especial para Deus E para nós Amém? As palmas são para Deus Amém Amém